olá os amigos que essa sucuma aqui é o odd a gente vai fazer o vlog hoje eu tô indo na cidade vou no banco do brasil porque eu vou tentar ver como é que faz para comprar a piceira do banco do brasil elas estão em promoção que a promoção da black friday estão custando 20 reais eu já tentei várias vezes e não consigo comprar porque não é fácil como no santandar então vamos ver conforme for acontecendo eu conto bom tô aqui no auto atendimento do banco do brasil aguardando minha vez uma parte conseguir resolver mas para comprar a piceira é necessário e pra gerência porque tem uns erros que tá dando então a gente tá aqui ó eu cheguei agora da cidade porque eu tô mostrando isso a vocês porque quando a gente sofreu o acidente no ônibus dia 24 isso aqui ó um desse da alça da minha bolsa quebrou quebrou aqui ó na metade aí eu não podia mais usar alça da minha bolsa eu fiquei quando melhorar vou ver se eu consigo alguma forma de com ou mandar costurar as alças da bolsa aqui eu ia costurar né a a sapateira porque foi com a sapateira que eu fiz não era um sapateiro ela me disse olha tem um jeito que a sapateira ela conserta bolsa também tem um jeito tu vai na casas leo aí eu procurei né procurei procurei fui perguntando 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 lá no recife me indicaram a casa leo aí eu fui procurar isso aqui ó igual eu não compraria agora porque não tem igual né que esse aqui é o negócio lá da china esse aqui é muito fraquinho viu gente aí quebrou né aí que fez quebrou um deles aí eu achei a casa leo e achei esse que era próximo a ele o próximo tá vendo e inclusive até mais forte mais grosso mais forte não vai quebrar nem tão cedo aí um desse lá na casa leo 1,29 cada um desse aí pelo desaforo para nunca mais faltar eu comprei 12 eu já deixei guardado que eu gostei muito da bolsa 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 foi 320 reais quando eu comprei veio da suécia que a bolsa jipe aí eu comprei logo 12 e vou deixar guardado porque eu sempre vou ter essas bolsas que eu sempre vou comprar né aí como como o atacador dela é fraco que esse atacador dela é fraco mesmo essa porcaria aí agora eu comprei esses forte eles você não dá nem para perceber a mudança né porque eu ia perder minha bolsa eu ia ficar sem poder usar ela pendurada na na minha lateral como eu gosto de usar olha a diferença negócio fraquinho isso aqui quebrou na metade no dia do acidente aí prontamente eu comprei 12 porque qualquer coisa que eu vou ter sempre bolsas assim dessa aqui e aí deu certo tem uma menina pegou costurou a mesma a mesma forma que eu uso e aí é só vim ó e pronto tá aqui ó segura ó tá vendo deixa eu levantar aqui ó não dá nem para perceber ó que ela trocou tá vendo é a bolsa da jipe ó e pronto essa parte aqui eu resolvi mas tem mais coisas que eu vou fazer aqui resolvido aí eu não tinha comentado a vocês que eu ia atrás de uma película e colar só tirei a película tá aqui ó a película que vem com ele não presta porque não cola tá vendo não cola eu tirei a de trás eu tive que deixar porque a a película de vidro não dava para ser cortada que eu levei a tesoura para cortar a película aí como não dava essa daqui mesmo não colando bem mas eu deixei na máquina né que é do pagfone ó como ficou boa película ficou excelente tá desligado o telefone vai servir ó como ficou que ele tinha assim nenhuma bolha é uma película adaptada tá vendo ó totalmente adaptada ó ficou perfeita aí não fica aquelas manchinha e nem fica aquelas bolhas né a partir de trás eu eu não consegui resolver porque não tinha uma película desse tamanho aqui para trás mas como a trás é a parte que a gente menos usa e tem que deixar mesmo para proteger ela não agarra bem mas ela vai estar aí protegendo a traseira do pagfone né então essa parte também aqui eu resolvi eu fui para a cidade resolver todas essas coisas né e aproveitei cumprir lixa para deixar a grade que eu vou deixar eu já acertei com o rapaz para deixar a grade a grade da porta e da janela e depois eu vejo a porta lá de cima e no caso a porta lá de cima de ferro não é de alumínio daqui é de alumínio mas tem as grades para lixar aí amanhã ele já vem lixar aqui foi massa tá perfeito gostei ficou ótimo sem nenhuma bolha ainda tem mais uma coisa que eu quero contar para vocês no vídeo que eu vou fazer aqui com vocês é bom qual é a outra coisa aí eu primeira coisa que eu fiz quando eu fui eu fui no banco do brasil tô fazendo o blog tá eu fui no banco do brasil assim que eu cheguei na cidade umas nove e pouca sai bem cedo mas cheguei de nove e pouca aí fiquei lá no atendimento eu tentei no caixa através do qr codec fazer a autorização do meu celular fazer a autorização do aplicativo da conta e autorização do aplicativo de cartões porque eu tava doido para comprar a pulseira do banco do brasil que eu não conseguia comprar aí o que aconteceu e eu não consegui fazer né porque dava erro dava erro dava erro dava errei que fiz foi para o atendimento esse banco do brasil que eu fui é o maior banco do brasil de recife é enorme ele tem vários andares aí eu fui para o primeiro atendimento mas não foi logo assim não fiquei na fila naquela fila por mais de uma hora e meia porque tinha várias pessoas para ser atendido né aí quando eu fui atendido lá embaixo o rapaz fez várias coisas que eu queria uma atualização no cadastro e fez mais umas coisas para ver se tivesse erro aí ele desbloqueou total desbloqueou o meu aplicativo mas não o do cartão aí como ele não conseguia resolver essa parte aí ele me mandou para o terceiro andar para a gerência aí eu fui para a gerência lá na gerência já foi mais fácil porque lá o rapaz já foi direto aí foi fez uma nova senha e eu consegui entrar no aplicativo ele nem sabia que essas pulseiras que ele também tem conta lá e ele disse que fazia tempo que queria comprar a pulseira também para ele só que a pessoa só compra a pulseira quando ela está disponível para a pessoa né eu disse rapaz ela está disponível porque está na black friday do banco do brasil ele fez eu não estou nem sabendo ali aí eu fiz ó vou te mostrar aqui é tá 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 a gente foi comprar aí pronto a gente fez ele tocou a senha tudo direitinho aí eu já comprei a pulseira lá com ele e ele já pegou e comprou a dele também na conta dele porque ele nem sabia que estava disponível e se a pulseira tiver disponível para você você compra essa pulseira no aplicativo do banco mas é o aplicativo de cartão no santandé não tem o aplicativo santandé away que é o aplicativo só de cartão do banco do brasil tem é o aplicativo só de cartão que não é o aplicativo da conta tá é nesse aplicativo que você faz a compra da pulseira tem ela preta azul e amarela eu escolhi a preta já está tudo certinho quando chegar eu faço um box e essa pulseira só passa até 500 reais ele disse que o banco do brasil só libera este valor para a pulseira não pode botar mais não mas tá tudo bem eu queria a pulseira aí se puder comprar ainda outras eu compro uma outra ou amarelo ou azul depois eu vou ver se puder eu não sei se lá você pode comprar várias vários produtos nfc como no santandé né que no santandé você pode comprar até cinco lá eu não sei se puder ainda compro outro de outra cor então tô fazendo vídeo exatamente por causa desse motivo contando a vocês tudo que aconteceu aí eu ainda ia no santandé fazer um negócio lá que eu me interessei na conta digital só que já não tava mais atendendo porque eu passei três horas e vinte e cinco minutos no banco do brasil a espera foi muito longa fiquei com enxaqueca ainda tomei comprimento enxaqueca lá aí de lá eu saí para fazer depois que eu saí para botar essas películas ainda botei película no celular que também tinha quebrado a película ficou ótimo também o lugar que eu botei as películas ficou ótimo no pagfone ficou jóia aí no outro ficou melhor ainda que eu vou ter uma 3d porque não tinha 3d para o pagfone se não tinha botado porque o modelo do pagfone não tem a película do modelo aí você pode encontrar a película de vidro como o o rapaz encontrou lá pra mim a que foi até o almoço que botou uma película de adaptação né aí ficou massa ficou massa mesmo a película adorei porque menos na tela protegeu a máquina atrás a proteção que menos mostra né e dá para usar a película que vem na caixa do pagfone porque eles ainda não tem película de vidro para o tamanho da máquina não tem mas quem sabe mas também não dá para cortar que eu levou uma tesoura para cortar a película se fosse grande corta ele disse aí até a menina o rapaz comentou não adianta que se for cortar ela quebra porque é tipo de vidro né aí não tem como cortar e ela agarra bem direitinho e a outra que vem com eles não agarra esse problema porque ela não cola na tela a menina nenhuma das duas quis falar mas a gente tem que usar para proteger né porque a tela tanto da frente e trás não é gorila glóis aí tem que proteger para não arranhar né e para não quebrar a tela e se houver uma quedinha alguma coisa então é isso aí as coisas que eu fui fazer hoje foi tudo com êxito eu só não consegui fazer no santandé o que eu queria fazer mas uma outra vez que eu for aí eu vou lá no santandé que o atendimento já tinha encerrado lá e eu queria falar com o gerente mas não deu ficou para outro momento mas de 100% eu fiz 90% do que eu queria principalmente do banco do brasil dessa vez resolvi tudo tudo que eu queria que dá uma preguiça quando ia para aquele banco cheio de gente cheio de gente hoje eu só sai de lá quando resolver tudinho então é isso aí gente o vídeo é informativo eu tenho parceria é um blog né que eu tô fazendo eu tenho parceria com o pagbank quando chegar a pulseira do banco do brasil eu faço um unboxing eu mostro para vocês testo ela passando cartão com ela etc ela é diferente das que eu tenho tá e só lembrando só pode pedir quem tá com ela tá disponível porque ele disse o rapaz lá o gerente disse para mim que até ele não estava disponível eu fiz mas dá uma olhadinha agora por causa da black friday que o banco do brasil botou vários produtos na black friday a pulseira ele botou também é por 20 reais mas o valor dela não é 20 reais parece que 80 é 70 aí agora de repente pode estar disponível para quando ele for olhar no aplicativo dele estava também ele já comprou na hora também dele porque ela tem que estar disponível para você para você poder comprar porque não é como santandé não que para todo mundo que tem cartão a pulseira o adesivo target a pulseira osclean e o é e o tag tudo ficar disponível no do banco do brasil é um pouquinho diferente as formas que funciona que funciona e essa parte do do aplicativo é aquela coisa como da caixa cheia de coisinha que dá muito erro e termina e fazendo você aqui no banco resolver né porque se você não for você não consegue eu passei muito tempo com o aplicativo da caixa sem poder usar porque é que tinha tanta coisa bloqueada que eu tinha que ir na caixa e uma vez eu fui com o gerente e ele foi desbloqueando parte por parte porque é muita coisa que fica bloqueada é muito chato ele tem que ir desbloqueando no sistema eles botaram segurança demais que nem a gente não pode usar é muito complicado agora você vai lá no santandé faz o id o id do santandé é perfeito bem rapidinho ele lê o que é recorde que sem dar erro porque lá no banco do brasil foi aquela mesma coisa de você botar a entrada do seu cartão na máquina botar impressão digital para poder acionar o qr para liberar seu celular mas só que lá tem exigência de poder dar o errozinho por azar meu no meu toda vez que eu ia fazer dava erro toda vez aí eu já tinha desistido mas como eu fiquei interessado na pulseira aí hoje eu disse eu vou e só saiu do banco quando eu fizer porque eu quero fazer um box dessa possível no meu canal eu comprei muito pra pra fazer também conteúdo e pra usar no canal eu gosto muito de usar as pulseiras porque você não precisa andar com o cartão de prática assim ó no braço com o mato santandéu você bota-se no braço sai você paga seus lanches paga o que quiser parcela com o que quiser e é tudo tranquilo demais é muito bom de usar por isso é um motivo que eu gosto das pulseiras nfc é muito bom agora vamos ver a do banco do brasil se dá para comprar outro já compro logo outra tchau tchau um abraço eu tenho parceria com o pagbank quem quiser comprar alguma máquina do pagbank acessa o link que eu deixo no canal executa sua compra e seja feliz moderninha de mata com a câmera na frente com elétrons flash led sistema operacional android 4g moderninha x também porque essas duas são android junto com o pagfone que é android o link está tudo aí eu deixo o link do c6 pay que é a máquina do c6 bank eu deixo o link da tom e nesse link são três máquinas tudo com o outro então eu deixo o link do mercado pago ponte smart com câmera na frente câmera atrás flash led sistema operacional android 4g eu tô bem cansado é obrigado a todos que compram aqui no meu perfil obrigado a todos que se inscreveu no meu perfil vamos em frente coisas vai acontecendo é quando passar os comerciais veja os comerciais que você ajuda o canal comenta aí o que vocês acharam eu acho que deu para vocês entenderem como faz esse processo para comprar a pulseira do banco do brasil não é simples está a gente olha é tudo muito misterioso não é como lá no santandé no ao é tudo meio complicado que para você entender até o gerente queria comprar e não tinha comprado aí quando eu falei para ele disse olha aí no aplicativo que pode estar por causa da black friday do banco do brasil porque o banco do brasil fez black friday botou várias coisas em promoção o santandé também fez deixa eu ver mais quem fez agora que tá fazendo é a black wing que é o item o inter e o c6 na c6 story também tá com black friday lá também né todos fazendo promoção só que esse o santandé e o banco do brasil eles fizeram black friday com produtos dele com cartão de crédito com conta com pulseira com empréstimo com sócio a black friday dele do o santandé é diferente dessas outras que estou falando do banco inter é para vender coisas nas lojas lá que tem na história do inter e na história do c6 é para vender produtos lá coisas assim não não é diferente o que eles estão oferecendo tá só um abraço comente aí outro detalhe também foi aproveitei nisso tudo e ainda molei uma das minhas tesouras tinha três para dar o fio aí uma delas eu já fiz já tá prontinha tchau tchau um abraço minha máquina ficou incrível adorei a a película ficou perfeito nem parece que tá com a película nem parece ficou perfeito não tem uma bolha nada era o que eu queria gostaria de ter botado atrás mas infelizmente não tinha como mudar atrás e ainda levei a tesoura pensando que podia cortar mas não deu tchau gente se inscreva aí dá um joazinho tamo juntos mas aí vamos lá